Só não cai o celular. Tá, pera. Vou me esperar para nós fazer a introdução. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aqui por aqui, está tudo ótimo. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um desafio da yoga que vocês já estão aí até meio que enjoados de assistir, mas esse vai ser diferente porque é com a minha cunhada que é mais alta que eu, né? E mais nova que eu, mas ninguém precisa saber a idade dela, né? Espero que vocês gostem, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vai estar passando as imagens para vocês aí na tela, tá bom? Então vou fazer a primeira. Eu nem sei ainda porque foi ela que escolheu as imagens, então nem sei se vai dar certo. Mas vamos tentar, né? Depois eu mostro para vocês a gambiável que a gente fez para gravar, porque eu estou saindo de pé e também para esconder o Christian. Cadê o celular? Quem fica na frente? Eu fico atrás porque eu sou maior. É essa aqui? Uhum. Mas ela é assim, ó. Assim? Uhum. Fica de frente. É, agora eu estou pegando a minha cunhada. Tem certeza que é essa? Ah, essa eu pego aqui, né? Uhum. É reta. É reta. Pronto, pega o braço. Eu acho que essa foi. Eu acho que esse fando vai ser pior. Eu também acho. Vai, tira o fando. Vamos escorregar também. Qual é a próxima? Passa para o lado. Vai para o lado? Uhum. Para o outro lado. Para o outro lado. Aí. Crêndios, vai. Aí. Não dá mais. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. É a de trás ou é essa? Esse braço aqui. Aí. Não, aqui. Espera aí, deixa eu tirar o meu cabelo. Vai mais para lá aqui. Aqui. Tem certeza que é essa mão? É. É. Porque não parece, mas é a de trás. É a de trás, né? Não. Não é? É a minha mão. Nesse teu braço aqui, ó. Entendeu? É. E essa tua mão, nesse meu cabelo aqui. Mas a perna é essa aqui que fica no chão. É a esquerda que fica no chão. É. Então, isso. Espera aí, a gente está fazendo o contrário. Por quê? Está certo? Não. Está certo? A esquerda fica no chão e a outra fica no ar. Mas por que lá na câmera a gente não aparece assim? A gente aparece assim. Não, é só eu. Dei que eu vou até aqui. Não, mas daí deu errado. Tipo, tem que esticar a perna. E eu acho que não vai dar certo, porque eu sou uma senhora. É uma senhora, né? É. Não. Não vai dar certo essa. Força. Tu tem que se jogar todas as vezes para trás. Tipo, eu ou eu. Acho que não vai dar mais difícil. Sim, é isso foi. O que eu falei? Não dá porque eu sou menor. Os pés... Na ponta? É, lá. E vai para frente. Meu Deus. Espera aí. Espera, espera. Tu vai tomar para cima de mim porque eu sou mais pesada. Vai, escove aqui. Vai, toma para trás. Não. Não dá para cima de pequena. E eu sou muito pesada. Pega lá. Peraí, eu estica nesse tempo. Não, é perigoso. Peraí, tem que esticar. Não vai dar certo. Eu vou cair em seu estir. Não vai dar. Será que não? Essa daqui dá certo com o dia. Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa. É, não, não vai dar. Essa dá. Quer ver? Essa dá. Essa é a mesma coisa. Peraí. Essa. É aviãozinho? É. Pode ser que sim, daí. Fica para cá, ó. Porque daí se tu vir para frente, tu bate aqui. É o pior, né? Não vai dar bom. Não, mas calma, tu ia cair de cara no chão. É. Tá. Dá a tua mão primeiro. De se machucar. Não, não está machucando. Quer ver? O bom é tu colocar bem aqui, ó. Peraí, deixa eu segurar aqui, aí tu faz o impulso. Como aí? Eu preciso dar uma fada nas minhas cofas. É, melhor. É tu que faz o impulso para você erguer. Para me erguer. Que preciso. Tu vai bem aqui, ó. Mais um. Muito. Uma gangora. Cuidado. Coloca o outro mais para trás. Coloca o pé aqui. Sim? E agora, vai. Um, dois, três e foi. O meu bolso é louvado. Meu Deus, ele é um movimento da... Não, isso ali é fácil, vai. Só tira a meia do pé que tu vai esticar. E desse daqui também. Tem que tirar as duas meias, senão vai escorregar. Muito. Cuidado. E assim, ó. Uma perna assim e outra assim. Exercício de futsal. Mas aquele lado. Tu estica na minha posição? Não, não. Vai fazer. Assim, então. Ó. Peraí. Não, ó. Tu estica a tua perna. Estica essa perna. E eu estico essa. Só que o meu pé está reto assim ou assim? Assim, que nem pra terra. Eu acho que é que nem vôlei. Daí a mão aqui. E a outra mão lá no pé. Mas o corpo é reto? E essa cá? Não, você já... Meu Deus, isso não vai dar certo. Essa aí é fácil. Mão direita. Perna esquerda. Não. Não faço nada. Reta. É? É. Foi. Peraí. Não, não vai dar certo. Tá com a perna encolhida? Esticada. Mais pra cima, eu acho. Acho que pega bem aqui, ó. Isso. É que foi atrás? Eu vou machucar teu braço? Não, tá pegando na câmera. Acho que abandona. Abaixa aqui, ó. É ruim pra ti? É essa? Não, mas... Machuca você? Não, não machucou. É que eu achei que ia ser. Tem que a gente fazer um... Entrei? Aí. Vai mais pra trás, só um pouquinho, porque eu tô descendo aqui no sofá. Mais? Tipo assim? É. Vai, primeiro de pegar as tuas mãos e esticar os braços. Espera. Assim? Acho que é isso, né? Aham. Exercício. Tá bom? Então, pessoal, foi esse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E se não gostaram, também deixa eu discutir. Ativa o sininho. É bom? Isso aí. Calor. Ai. Tchau, tchau. Obrigada.